Olá, minhas delicinhas da internet. Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a qualidade mais importante para o sucesso? Para responder a esta pergunta, eu trouxe aqui as reflexões de Jeff Bezos, que é um dos homens mais ricos do mundo. Jeff Bezos hoje até está meio aposentado, né, Maurice? Ele é o dono da Amazon, atualmente participa apenas do conselho, ou seja, trabalha quando quer, é o homem mais rico do mundo, enfim, já trabalha bastante, né? E ele fala que tanto o QI quanto a inteligência emocional é algo muito importante para o sucesso, porque antigamente dava-se muita importância ao QI, né? A quão inteligente a pessoa era ou é. Atualmente a gente sabe que a inteligência emocional é um fator primordial para o crescimento. Habilidades sociais, ter um traquejo social, ter um refinamento aí social é muito importante, né? E ele fala também de humildade intelectual. O que seria ter humildade intelectual? É você partir do princípio de que você pode estar errado. É você partir do princípio de que o outro também merece e deve ser escutado. É você partir do princípio de que você não sabe tudo, de que existe muito mais coisas a se saber. É partir do princípio de que você deve sempre estar se atualizando, crescendo, entrando em contato com pessoas diferentes, divergentes de você. Isso é muito importante porque, principalmente quando a gente fala de organização, a gente vai entender a importância da diversidade, da diversidade de ideias, né? São pessoas que vêm com um background diferente. E isso tudo agrega muito porque a sua ideia pode vir e agregar o projeto, sua história de vida vai ajudar, enfim, tudo vai ajudar para que as ideias aí de diferentes pessoas culminem no bem-estar de todos ali, naquele projeto em específico e no sucesso do projeto. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Em resumo, a qualidade mais importante para Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, é a humildade intelectual. E a ciência também corrobora isso, tá? Eu vou ler alguns pontos aqui que ele falou que eu achei bastante interessante, né? Bezos afirmou que observa que as pessoas mais inteligentes estão constantemente revisando sua compreensão das coisas, reconsiderando um problema que pensavam já ter resolvido. Elas estão abertas, muito importante isso, abertas a novos pontos de vista, novas informações, novas ideias, contradições e desafios à sua própria maneira de pensar. São pessoas que não se fecham no seu próprio mundo, é isso que ele quer dizer. São pessoas que estão abertas ao outro. Uma mente aberta, ela funciona como um paraquedas, como já diria Einstein, né? Sua mente só vai funcionar bem se ela estiver aberta. Então, abra sua mente. Abra sua mente para o diferente. Você não precisa concordar com tudo, mas escuta o outro. Custa escutar? Ok, é um direito seu, você não concorda, mas também não precisa brigar, gritar, escuta, expõe o seu ponto de vista. Numa discussão, você não precisa ganhar, nem perder, como diria Dilma, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todos vão perder. Entendeu? Seja mais leve, é isso que eu estou querendo te falar. Seja também uma pessoa leve, sabe? Você não precisa ficar vencendo todos os argumentos. Ouça, esteja aberto para ouvir. É mais sábio aquele que ouve do que aquele que fala. Ouça bastante. E aí? O que vocês acham disso tudo? Faz sentido? Faz, né? Vamos ler mais aqui o que eles estão falando? Eu achei legal essa... É uma reportagem que está na exame. Achei muito interessante. Sabe por que eu achei isso interessante? Vai chegando uma época na carreira, se você quiser crescer até no nível gerencial, que quanto mais habilidades sociais você tiver, um traquejo social, você vai ser uma pessoa mais bem-sucedida. Porque aí você vai ter que entender mais de pessoas, você vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência, amores, né? Se não tiver paciência, vai para uma caverna e se esconde na caverna. E... Para que a gente atinja o nosso potencial máximo, nós temos que estar em constante evolução. Isso é importante. E isso implica que? Implica em admitir que você pode estar errado. Sim, você pode estar errado. Comece desse princípio, de que você pode estar errado. Tem muita gente que se fecha nas suas verdades absurdas. Não, eu estou sempre certo. Imagina isso daí, é certo. Pessoas arrogantes, né, amores? Prepotentes, o que mais tem por aí. E... Bezos, amores. Eles gostam de contratar aqueles que tentaram, falharam, que aprenderam com seus erros, né? Porque isso mostra que você está aberto o suficiente a informações novas e contraditórias para ter o máximo de sucesso possível. Então, eles gostam de gente que foi lá, tentou. Porque você... Quando você tenta, você pode errar. Mas se você não tentar, você não vai errar. Mas você nunca vai ter tentado. Grandes nomes aí, não só do mundo organizacional, mas também da música, são pessoas que tentaram muitas vezes, sabe? Receberam muitos não, e depois conseguiram, aprenderam com seus erros e melhoraram. Isso que é legal. Parece intuitivo, mas é com um senso na psicologia que os humanos em geral são realmente muito ruins no quesito humildade intelectual. Para o professor de psicologia da DIC, University Mark Leary, isso torna esta qualidade uma vantagem poderosa para alcançar seus objetivos na vida. Olha que interessante, Morris. Isso. Morris, muito... Essa reportagem é muito importante. Nossa. Em uma das pesquisas desse psicólogo, ele descreveu uma série de benefícios da humildade intelectual. Segundo ele, as pessoas que são intelectualmente humildes, elas consideram com mais cuidado as evidências que contradizem os seus pontos de vista. e acabam entendendo melhor aqueles de quem discordam, o que não prejudica quando se trata de empatia, persuasão e negociação de compromissos. Eles também são melhores em extrair ideias criativas e variadas de outras pessoas. A humildade intelectual também está associada ao desejo de aprender novas informações. pessoas com alto nível de humildade intelectual obtêm maior pontuação em curiosidade epistêmica, que é a curiosidade do conhecimento, né, Morris? Muito interessante. Pessoas com mais humildade intelectual gostam de pensar mais do que pessoas com menos humildade intelectual. E isso por quê? Porque as pessoas que têm menos humildade intelectual, elas acham que elas estão certas, que o que elas já pensam está tudo ok, então elas nem pensam mais. De tanta certeza. São pessoas cheias de certeza. Certezas de si, certezas do mundo, ela está sempre certa. E ai, de quem discordar delas? Não discorde de mim. Não, 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 não. Não pode. Eu estou certa sempre. Por outro lado, aqueles com baixa humildade intelectual são mais propensos a se envolver emocionalmente com aqueles que discordam deles e são considerados desagradáveis pelos outros. É claro, alguém gosta de ficar perto de gente que se acha soberba intelectualmente, gente egocêntrica geralmente são narcisistas também, está tudo ali embolado. Morris, tão interessante essa reportagem, não é? Então vamos ter mais humildade intelectual, vamos partir do princípio de que a gente pode estar errado, vamos olhar o outro com cuidado, com carinho, ouvir, vamos ouvir, a gente não precisa concordar com tudo, mas vamos dar outro benefício da dúvida, vamos conversar amigavelmente, né? Desse mundo nada se leva, para que você vai ficar se estressando, querendo sempre impor suas ideias? Vai com calma, bate de ladinha, tá bom? Bate de ladinha, se for para bater, bate de ladinha, a gente consegue tudo com cuidado, com zelo, com traquejo, vai com calma, que vai dar tudo certo, tá bom? Eu acho que essa reportagem é muito interessante, e vindo direto do homem mais rico do mundo, a gente pode dar um crédito, né, Morris? Não é o tiozão da esquina, o Zé da esquina que está falando, é o Jeff Bezos, né? O dono da Amazon, uma das maiores, pode falar o que for, pode chamar o cara de... do que você quiser, mas que o cara conquistou um feito importante, isso sem dúvidas, e eu achei não só interessante, como a psicologia também endossa o que ele falou, então é para se pensar, e eu quis trazer isso para você, tá bom? Espero que você goste, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários do que você quer ouvir, como que vai ser esse ano de 2022 para a gente aqui. Eu quero que você dê dicas de temas, tá, Morris? Por favor, para a gente falar de coisas assim interessantes, eu gosto de falar desses temas de psicologia, vocês sabem, né, Morris? E acho que isso daqui vai ser bom, isso que eu estou falando, gente, é bom não só olhando para um nível organizacional, mas isso daqui é bom para tudo, é bom para esse relacionamento com interpessoal, com a tua esposa, com seus filhos, sabe, ouvir mais o outro, ir com humildade, com tranquilidade nos relacionamentos, acho que isso ajuda muito, e é o que está faltando, tá bom? Tchau! Deixa o meu like, e se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Beijos!